Alguém aí já tomou café da manhã no ônibus? Eu não. Nem pode, porque do jeito que a gente é desastrado vai derramar tudo. Mas tem um pessoal de São Paulo que faz isso com frequência e a gente mandou nosso querido Rodrigo Garavini embarcar nessa viagem. Vamos ver como é que foi. Fala, Garav. Fala a verdade, pegar o ônibus bem cedo não é para os fracos. É muito cheio. Esperar, ir a pé, em pé, na verdade, é muito complicado. É um muro das lamentações. Mas calma, nem tudo está perdido. O 208 M10 está chegando e esse é o Bumba da Alegria. Você estava me falando aqui que você é fã de um cara. Que cara que é esse? O careca. E quem que é o careca? O motorista do ônibus. Eu enjoo no ônibus, aí ele me ajudou. O careca é esse Boa Praça aí, ó, o motorista do busão. Dá uma olhada de como ele recebe os passageiros. Olha, gente, mudou, 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 mudou. Pode subir. Ah, já vim cedo. Você quer ver vim cedo, né? Seria bem receptivo com o pessoal aqui, fazendo um troco diferente. A gente vai desenrolando. Mas aí é meu parceiro ali, ó. De onde surgiu essa ideia de começar a atender as pessoas desse jeito? De onde veio isso? Por que você teve essa ideia? Foi vindo no automático. Até mais da nossa necessidade, a gente pôr com a grana, a gente falou assim, vamos trazer café de casa. Aí o outro já chegou, pode tomar um gole embora e ficar à vontade. Aí foi chegando, foi criando aquele pessoal. Aí foi trazendo um bolinho, outro foi trazendo. Aí foi só amaciando o pessoal e criou a comunidade da gente. É, já é tudo uma nossa, já é a nossa família, já é todo dia no mesmo horário ali, as minhas não faltam. Quando uma falta nós perguntam, pô, cadê o fulano? Chegou? Não, não, tá vindo correndo ali, não é aquela segurada. Wilker, o dono desse bigodão estilo Fred Mercury, é o cobrador. É outro que distribui simpatias em altas doses. Você é que faz o café. Eu que faço o café. Quando tá bom, né? Se tiver ruim, eu falo que foi ele. Gratificante isso, né? Vem aqui, essa linha que... Nosso trabalho tá fazendo a diferença no dia de alguém, pelo menos, né? Então chegou a hora da gente ver como é que é essa linha de ônibus do Careca e do Wilker mesmo. Diz que é diferenciada. Vamos embarcar junto, então? Vambora. Vem comigo. Vamos ver como é que é o tal do ônibus do Careca. Vamos lá. Durante a viagem, Careca e o Wilker são os psicólogos da galera. Porque ele é muito simpático, bacana, generoso. Hoje a gente passa muito problema no trânsito, né? Então, tendo uma pessoa, assim, bacana, carismática, né? E que alegra o povo aqui dentro do ônibus é maravilhoso, né? Sempre é muito bom. Eu faço questão de pegar esse ônibus, nesse horário. Às vezes eu chego mais cedo, mas eu fico esperando ele. Só pra ter essa energia boa. Só essa resenha legal. E nesse ambiente super simpático, nasceu o café da manhã do busão. O Wilker traz a garrafa de café e os passageiros, que viraram amigos, trazem o que comer. E desse jeito, o caminho pro trabalho vira uma festa. Eu também trouxe meu bolo aqui, ó. Hoje vai ficar boa a coisa, hein? É hoje. Hoje nós vamos sapatear, hein, comadre? É isso aí. Ah, meu Deus do céu. Ó o bolinho de chocolate aqui, ó. Ó. Ah, isso vem cortado. Já veio cortado, claro. Aqui, mostra aí, Cadu, ó. Bolinho já cortado. Porque lá na minha terra, quem vai pra uma festa de mãos vazias, é meio mal visto. Entendi, é. É verdade. É, né? Você fez bem. E aí, como é que tá esse bolinho aí? Uma delícia. É? Pão demais da conta? Pão demais. Qual que é o outro ônibus que tem isso? Nenhum. Viajar desse jeito com bolinho, hein? Nossa, é bom demais. É? Isso. Chega no serviço, hein? Sim. Disposição pro dia inteiro. A minha é que eu gosto de café, então eu trago uma grande, porque eu não vivo sem café, entendeu? Vamos lá. Vamos ver se a dose vai ser boa aqui no ônibus do Careca. Tá aí. Boa. Aí, ó. Dose boa. Café pra animar o dia. Direto do ônibus do Careca. Aô, meu povo. Vamos que vamos. E pra tomar café no ônibus tem que ter habilidade, tem que ter malemolência pra aguentar o saculejo sem derrubar o cafezinho. E é isso que também ajuda essa viagem a ficar mais divertida ainda. E a amizade entre os passageiros cresceu tanto a ponto de começarem a organizar um churrasco. Tem um churrasco que é pra área VIP. Brincadeira, todo mundo é convidado. Mas poucas pessoas vão. No início, agora já tem umas oito pessoas do ônibus que vão. Então, já tá na hora de marcar. Vou até cobrar aqui a Paulinha, que é a dona da casa. Entre cafezinhos e bolinhos, o busão do Careca e do Wilker vai rasgando as ruas de São Paulo. Mas tudo que é bom, tem hora pra acabar. Coragem, meu povo, que tá na hora de descer pro trabalho. Amanhã, o Pumba da Alegria tá de volta pra deixar o dia de todo mundo mais leve.